Bom dia galera, como vai vocês? Galera, espero que esteja tudo bem com vocês. Galera, nós novamente aqui na produção de mais um vídeo para vocês. Galera, para quem está aqui pela primeira vez não inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, acione o sininho de notificações e deixe seu comentário, que é muito importante para o crescimento do canal. O YouTube vai estar entendendo que vocês estão interagindo e vai publicar nossos vídeos para outras pessoas que não conhecem o canal, galera. Dá essa força aí, galera. Não custa nada deixar um joinha, um ok lá. Compartilha também nas suas redes sociais e me acompanha lá, galera, no TikTok e no Instagram. Eu vou deixar aqui nas descrições do vídeo. E dá uma força também para o amigo meu, o Wanderson, o Wanderson Aranha. Eu vou deixar o canal dele também lá nas descrições desse vídeo. Beleza, galera? Sem muita conversa. Vou estar mostrando para vocês aqui o antes, né? O antes daqui e o depois. E agora eu vou estar fazendo a base. Beleza, galera? Beleza, galera? Esse aí, vamos fazer um anjo para vocês aqui. Aqui a terra, a borda do Wanderson, nada. E bora, galera? Bora, bora. Bora. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. É isso aí, galerinha. Finalizando mais uma obra pela Dr. Pave. Mostrando para vocês aí, galera, todo o trabalho feito aqui nessa obra. Galera, não deixem de me seguir lá nas minhas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok e até mesmo aqui no YouTube. Meuscríbete. 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 Amém. 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 Amém.